Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à nossa webconferência sobre o PLP39, onde nós vamos aqui esclarecer sobre a utilização dos recursos constantes na lei, no inciso 1, que estão destinados à assistência social ou à saúde. Para darmos início, nós passamos a palavra ao presidente da Federação Goiana de Municípios, prefeito de Porteirão Cunha, que dará início com os cumprimentos iniciais. Com a palavra, presidente Cunha. Bom dia a todos e a todas, é um prazer falar com vocês. Eu estou aqui falando do celular, porque eu peço desculpa fazendo aqui a participação via celular, desejar boas-vindas aí à nossa primeira-dama, secretária de Ação Social, Cassinha, e cumprimentar a todos os agentes municipalistas e parceiros da CNN, e dizer que, para nós, é motivo importante de estar reunindo aqui para discutir esse tema importante, que é os recursos advindos do governo federal, os parceiros do governo estadual, para que possamos realmente ter a condição de aplicar os recursos que realmente são importantes. Então, deixo aqui para a área técnica, para as pessoas terem a liberdade de perguntar, tirar as dúvidas, e aí tenho certeza que as equipes dos municípios aqui presentes não vão ter a condição de reiterar daquilo que é importante, mesmo porque a importância de saber onde gastar e como gastar, mas para gastar a conta. Deixar aqui as palavras abertas para o Pedro, para comentar a minha equipe da FGN, que vai conduzir essa reunião. Um abraço a todos. Obrigado, presidente Cunha, pela sua explanação inicial. Passamos a palavra à presidente... Antes, nós vamos passar a palavra à primeira-dama do Estado de Goiás, presidente do Grupo Técnico Social, Gracinha Caiado, para fazer as suas considerações iniciais e dar o seu bom dia. Com a palavra à primeira-dama. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimentar aqui o prefeito de Corteirão e presidente da FGN. Cumprimentar a Fabiana, ao Douglas Alves de Oliveira, ao Denilson, à Rosângela. E dizer a vocês, meu muito obrigado pelo convite, em poder estar aqui participando com vocês. E parabenizar por essa reunião, essa webconferência, onde vocês vão esclarecer a todos aqui do município, os recursos destinados, os recursos federais que foram destinados para a saúde e para assistência social. Eu quero dizer a vocês que, desde antes do primeiro caso do novo coronavírus ser registrado aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado e eu ficamos muito preocupados de como as famílias mais vulneráveis seriam afetadas pela crise, que nós sabemos que não é uma crise de saúde ou apenas sanitária. É uma crise econômica e social também. E como sabemos disso, é preciso agir. Foi preciso agir antes que essa pandemia proliferasse. E nós agimos. Agimos para garantir as principais urgências sociais e para monitorar ações que deveriam ser planejadas. Sabemos que as pessoas moram nos municípios. E por isso fiz questão de estar aqui com vocês. Porque as pessoas não moram no Estado ou na União. São vocês que cuidam verdadeiramente das famílias vulneráveis do nosso Estado. E justamente por isso, abrimos com apoio da nossa querida Fabiana e do Coegemas no canal de comunicação direto com todos os 246 municípios de Goiás. Fabiana, Thalíme, eu muito obrigado por ter me dado essa oportunidade. E desde o dia 17 de março, temos mantido dois encontros semanais por videoconferência. No início eram três, né, gente? Com videoconferência com as primeiras damas, gestores de assistências sociais, prefeitos e prefeitas, para trocar experiências, discutir estratégias e garantir apoio do Estado. Eu costumo dizer todos os dias que ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E o governador Ronaldo Caiado nos orientou que só superaríamos essa pandemia e seus efeitos nefastos por meio de parceria. Essa parceria que estamos fazendo aqui agora. Porque juntos, tenho certeza que nós vamos construir soluções emergenciais para o presente e para construirmos um futuro melhor para os 7 milhões de goianos que aguardam por nossas decisões e nossas atitudes e os decretos de prefeitos e governador. Por isso, Pedro, e com muita responsabilidade que estou nessa reunião virtual. Com o prefeito Cunha, presidente da FGM, com o Fabiana, presidente da Coegemas, nessa luta em defesa dos goianos, em defesa de Goiás. Eu quero dizer que esse projeto de lei complementar 39, que é chamado de Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, é fundamental para os municípios e o Estado possam manter atividades essenciais para a nossa população. O governador trabalhou muito para que isso acontecesse e se tornasse realidade, porque ele também já foi parlamentar por muitos anos. Estamos enfrentando um inimigo invisível e isso é a minha grande preocupação. Estamos numa guerra onde o inimigo, nós não sabemos onde ele está, porque é esse que pide 19. O inimigo que surpreendeu a gente e que tem deixado rastro de sequela, e aqui em Goiás não é diferente. E nós trabalhamos, seja com distribuição de cestas básicas, itens de higiene, álcool, e principalmente a nossa maior preocupação era a regionalização da saúde, que não existia em Goiás. Em todo momento se precisava ir à Aparecida, Goiânia ou Anápolis. E hoje esses hospitais são uma realidade, que estão funcionando como hospitais de campanha, mas que depois que essa pandemia passar, só o de águas lindas, que é aquele que tem aquela estrutura, ele será desmontado. Os outros ficarão com regionalização da saúde. E hoje o governador deu uma entrevista onde ele dizia que infelizmente esses hospitais que já estão abertos, já estão com 70, 80% de ocupação. É por isso que o governador solicitou, por todos esses problemas, ao Gabinete de Políticas Sociais, que coordenaça um estudo sobre a retomada em Goiás. Porque essa pós-pandemia nos preocupa muito, porque ela vai passar. Nós só não sabemos quando. Após nos aprofundarmos sobre a real situação do emprego, renda, escolaridade, trabalho e desemprego em Goiás, apresentamos uma proposta, Cunha, que eu queria muito o seu apoio e a sua ajuda, porque de forma... Primeira-dama, seu áudio... A Secretaria será formada com setores de diversas pastas, porque elas se sobrepunham e não funcionavam, elas simplesmente existiam. O rumo da retomada, eu não tenho dúvida, que é frear a depressão e a inércia social, e construir caminho de retomada do emprego, empreendedorismo, trabalho, renda e escolarização. Nós temos um objetivo concreto, o bem-estar do Goiânia. Muito obrigada a todos vocês. E quero dizer, e vocês contam com o meu apoio, porque eu digo todos os dias, eu estou primeira-dama, mas não apenas primeira-dama daqueles que votaram no governador ou apoiam o governador. Me sinto primeira-dama dos sete milhões de goianos, sem vaidade, mas para poder ajudar os municípios, porque é lá que os cidadãos vulneráveis e que precisam da mão estendida, dos gestores, que são os prefeitos e o governador. É lá que ele mora, é lá que eu quero ajudar. E sei que só consigo ajudar com o apoio de vocês. Então, contem comigo para o que for necessário no município de vocês. Uma boa sorte, estarei aqui ouvindo todos vocês. Obrigado, primeira-dama do Estado, Gracinha Caiato. Nós repassamos a palavra ao presidente Cunha, que tem umas ponderações a fazer desse trabalho de parceria que o governo do Estado, por meio do GTS, a qual a senhora comanda, fez com os municípios. Com a palavra, presidente Cunha. Quero aqui aproveitar também e cumprimentar a nossa presidente do Corregemas, primeira-dama, São Miguel do Passa 4, a Fabiana, para usar pelo grande trabalho que ela tem feito todo dia com o grupo de primeira-dama, se levando a mensagem, a dona Gracinha, a mensagem do trabalho importante que o governo de Goiás, através da sua pessoa, tem feito para os municípios de Goiás. Eu que estou prefeito, eu tenho também a minha esposa, que faz esse trabalho social, e está inserido nesse grupo de primeira-dama. E a gente não tem o tempo, mas, quando pode, a gente tem observado o trabalho importante, a articulação, sabendo que nós estamos distantes de poder fazer a reunião, mas a importância desse grupo de web conferência, de videoconferência, que a senhora tem participado assinuamente, isso é importante, mesmo com a pandemia, a senhora colocou muito bem, mas a aproximação, esse trabalho importante que a senhora tem feito para os municípios, pode ter certeza que ele é de reconhecimento, apesar da dificuldade que vive o país, vive o Estado, os municípios, mas a senhora tem feito um trabalho de liderança, de muita ponderação, isso é importante, levantar bandeiras partidárias, realmente atendendo aquilo que os municípios precisam, ou seja, indo de perto das pessoas mais necessitadas, principalmente agora, nesse momento de pandemia. eu tenho acompanhado e visto esse trabalho importante nas suas mãos, alguns meses atrás, aliás, dois meses atrás, quantos municípios receberam lá as cestas de alimentos, foi um momento importante, até que o governo federal repassasse a ajuda emergencial, essa ajuda foi importante, eu sei a dificuldade, assim como os municípios têm, do Estado fazer um trabalho para abranger todos os municípios, um trabalho justamente humanitário, e eu sei a dificuldade é de fazer essas parcerias a nível de iniciativa privada e juntamente o governo. Então, esse grupo, TEC, a senhora trabalha muito bem, eu quero parabenizar você, a sua equipe, que tem feito esse trabalho de aproximação com os municípios, principalmente o que mais precisa, e a Federação Goiás dos Municípios, ela é parceira do Estado, do Estado Federal, mas também do Estado de Goiás, parceira das ações importantes para os municípios. Isso é muito importante, a Federação tem pela sua vocação, que está trazendo de perto as ações do governo, levando a cada município goiano. Então, deixo aqui meus parabéns mais uma vez, parabenizar a Fabiana mais uma vez, e todos aqueles que estão na CELB que oferecem, tem vários municípios que estão aí para tirar as dúvidas, aí nossa área técnica vai passar, a senhora vai passar, é muito importante receber o recurso, mas também saber como gastar e quando pode gastar, que também nós temos que devolver isso em forma de prestar o saldo de conta, mesmo porque muitas vezes, primeira dama, os municípios, a população que não tem conhecimento acha que está chegando um horrível dinheiro tanto para o Estado quanto para os municípios. E não é verdade, o dinheiro está chegando de uma forma bem pequena ainda e as ações estão emergentes para acontecer. E nós sabemos agora, hoje eu dei uma entrevista na rádio Brasil Central, infelizmente a curva, tem um estudo que em Goiás a curva da pandemia vai ocorrer no meio de julho ainda, isso é preocupante, as ações do município têm que continuar, do Estado está continuando, as parcerias é importante para o governo do Estado nesse momento, triste que viva o país e viva o mundo. Então, parabéns à senhora mais uma vez, a gente vai estar aqui acompanhando essa web conferência. Um abraço. Obrigado, presidente da FGM, prefeito de Porteirão Cunha. Antes de darmos início ao tema, eu gostaria de convidar a Fabiana Cecília Ceciliano, presidente do Coe Gemas, aqui o Coe Gemas, aqui o presidente da... Estou dando uma interferência? Oi, agora sim. Que a Fabiana falasse um pouco para a gente a respeito desse trabalho tão importante de parceria que está tendo com o governo do Estado. Nós estamos aqui com secretários de Finanças, secretários de Administração, prefeitos, e antes da gente iniciar o tema, Fabiana, eu concedo a você a palavra para que você explanasse essa importância que está tendo essa parceria nas ações da assistência social, essa parceria dos municípios com o governo do Estado. Bom dia a todos presentes. Eu quero cumprimentar o nosso presidente Cunha, parabenizar pela condução dessa web conferência, a nossa primeira-dama, Gracinha Cunha, a equipe da SEDES, que também tem feito um excelente trabalho em nome da secretária Lúcia Vânia, aos secretários de Saúde, em nome da nossa secretária Lúcia Vânia, aqui de São Miguel do Passar 4, os assistentes sociais, em nome da Leda, e as primeiras damas, em nome da minha querida colega, Yolanda, esposa do nosso presidente Cunha. Quero dizer que o trabalho do Estado, tanto da SEDES como do Cabinete de Políticas Públicas, tem sido de grande valia aos 246 municípios, pois tem tratado, né, as portarias que nós temos, como a 369, né, com as capacitações, as 378, que são recursos específicos, né, que nós temos que aplicá-los de acordo com as portarias. E quando a FGM, a Meire, o Pedro, me pediu para estar falando com as gestoras, né, de uma forma prática, vou deixar para os técnicos falar sobre a lei, mas como que nós devemos, enquanto município, estar aplicando esses recursos da portaria, da lei complementar, 173, né, dentro dos municípios. Então, primeiramente, eu quero dizer aos gestores da assistência social e da saúde, esse recurso, ele vem na conta do FPM, o primeiro repasse, já caiu na conta, né, foi no dia 9 do C, ele vem lá com o auxílio da PEC inciso 1. Esse inciso 1 é que permite o poder executivo a estar utilizando, repassando os recursos para a assistência social e também para o SUS. O que nós temos que ficar atento? E orientar o financeiro também dos municípios. Nós temos que abrir uma conta complementar no fundo da assistência social, né, para receber esse recurso. O prefeito municipal ou a prefeita tem que falar, fazer um decreto estabelecendo a porcentagem que vai ser repassado para a assistência social e para o SUS. Aconselho também aos nossos gestores a apresentar esse plano de trabalho, das ações ao conselho de assistência. Aonde que vocês podem aplicar esse recurso? Ele é um recurso livre. Vai ser em benefício eventual a aquisição de cesta básica para a comunidade? Pode. Você pode me perguntar, ah, eu tenho uma licitação. Mas se você utilizar o que está licitado com esse recurso, será que você vai utilizar todo o que foi todo o recurso licitado? Ou pode também utilizar a dispensa de licitação? Então, eu sugiro que nós da assistência social reúna com o gestor executivo falando para ele aonde que nós que você pode estar aplicando, se vai ser as cestas básicas, qual que é a sua demanda maior? Então, vamos deixar isso claro a ele. Leve ao conselho de assistência. Por quê? Com transparência. É um ano que nós temos que ter muito cuidado. É um ano de eleição. Nós temos que prestar contas. Também, ao PCM, toda a transparência é importante. na solicitação que isso que monta é nós da assistência, coloca para quê, qual conta que você vai estar utilizando e a finalidade desses repasses. Porque, dessa forma, nós vamos estar com transparência. E quero deixar também aqui que nós vamos depois colocar no grupo um modelo de decreto se alguém quiser para vocês ter uma noção para ser feito nos municípios. Agradecer a OBG, nome também da Adriana Caiado, a nossa primeira dama Gracinha, que tem dado todo o apoio aos municípios com as distribuições das cestas de equipamentos de EPIs. E a Rosângela da CNN que está aqui conosco, que vai fazer a explanação técnica da utilização dos recursos da assistência. Obrigado, Fabiana Cecília Ceciliano, presidente do Coegemas e da Rede Primeiras Damas da FGM, que trouxe aí sua explanação a respeito da Lei Complementar 173, caso o município opte por utilizar o recurso na assistência social. Para continuar nesse assunto, nós passamos a palavra à consultora técnica de assistência social da CNN, Rosângela Ribeiro, que vai trazer mais informações, mais detalhes a respeito da Lei Complementar 173. Com a palavra, Rosângela, bom dia. Bom dia, Pedro, obrigada, obrigada. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar os colegas da CNN que estão aqui conosco, acho que vocês também estão ouvindo um pequeno coleguinha aqui, que é meu baby, que participa comigo em todos esses momentos, saudar a Gracinha, que também é uma parceira, que está sempre apoiando os municípios com esses espaços técnicos, eu estou vendo aqui a Luísa conosco também, a Fabiana, que é uma querida, sempre abrindo portas para a CNM, para a nossa equipe técnica, nosso presidente Cunha, a equipe da FGM também, o meu abraço, e eu gostaria de complementar um pouquinho a fala da Fabiana, acho que ela foi muito feliz e pontual em destacar alguns elementos da Lei Complementar 173. Eu vou fazer alguns destaques e pedir para que vocês, técnicos da assistência social, olhem para este recurso, mas sem deixar de perceber o recurso da Portaria 369 e o recurso da Portaria 378. Como nós estamos falando de uma área que tem uma demanda social muito expressiva, não só por uma segurança de sobrevivência, como, por exemplo, a distribuição das cestas básicas, a gente tem outras demandas também, nós precisamos elaborar um planejamento de preferência, um plano de contingência no município, que contemple esses três recursos, a Portaria 369, a Portaria 378, a Lei Complementar 173 e também o recurso ordinário. Então, nós precisamos planejar muito bem o uso desses recursos. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer é o seguinte, a partir do artigo 5º da lei, a gente começa a entender que não é recurso para o SUS ou os SUAS é para as duas áreas. Não existe esse conectivo ou na redação da lei. É uma das primeiras coisas. Então, o prefeito ou a prefeita, ele não vai optar por repassar o recurso para a saúde ou para a assistência. Ele vai fazer para as duas áreas. E como a Fabiana bem colocou, a gente indica como uma boa prática, até para garantir a transparência nesse processo, que essa divisão entre os recursos seja feita por meio de um decreto. Mas o que vai subsidiar essa tomada de decisão pelo gestor? Um instrumento de planejamento. O município que tem um plano de contingência, por exemplo, ele já tem ali um relatório das suas demandas, a curto, médio e longo prazo, por exemplo, as demandas mais emergenciais e ele tem as fontes de recurso também. Ou seja, há condições de verificar, por exemplo, se eu tenho ou não recurso próprio suficiente para atender o benefício eventual, por exemplo, e que recurso eu poderia remanejar para atender essa demanda. Então, por isso é importante. Como apoiar tecnicamente o gabinete de crise do município para a tomada de decisão na partilha desse recurso da lei complementar 173. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é para as duas áreas. A segunda, nesse processo operacional, a Fabiana já bem colocou este decreto, um terceiro passo, abertura de conta vinculada ao Fundo Municipal de Assistência Social para que haja o controle social, para que o Conselho Municipal de Assistência Social possa incidir aí. E, por isso, o plano, o instrumento de planejamento para o uso do recurso é tão importante, para que o Conselho possa exercer a sua função de controle social. E a pergunta que sempre nos fazem, esse recurso é livre, então, em que eu posso gastar? Ok, se ele é livre, eu posso, sim, potencializar os benefícios eventuais, por exemplo, então, é muito importante uma revisão da lei municipal que institui os benefícios eventuais. Tem muito município que não tem lei ou a lei está desatualizada, então, um bom instrumento para esse processo é a portaria número 58 do Ministério da Cidadania que pode orientá-los numa revisão dessa lei municipal. Isso é muito importante, a gente sabe que, por que que nós não desassociamos a fala do uso do recurso da 173 da portaria 369-378 para que a gente olhe para a nossa área de modo mais amplo, então, se eu tenho, por exemplo, limitações no uso do recurso da portaria 369-378 para algumas ações que estão tendo uma demanda muito grande como essa de benefícios eventuais, então, eu remeto essa ação para o uso do recurso da lei complementar 173 e uma coisa que nós não podemos perder de vista é o pós-pandemia na nossa área isso é muito grave, nós sabemos que vai ficar conosco na área da assistência social durante um bom tempo as consequências sociais impostas pela COVID em relação ao isolamento social, questões que incidem aí também no rompimento de vínculos familiares, comunitários, todo o trabalho que vocês faziam já estavam fazendo com o serviço de convivência fortalecimento de vínculos com o PAIF com o programa criança feliz enfim, todo o calendário de atividades né, então, vai ser necessário uma reavaliação né, dos planejamentos o investimento de recurso para retomar essas atividades então, por exemplo, né, é preciso olhar para o uso do recurso com base em planejamento então, ok, para um curto prazo uma ação emergencial uma garantia de segurança de sobrevivência né, segundo inclusive até a nossa PNAS, né, nós precisamos atender os benefícios eventuais, então a gente faz com o recurso da lei complementar 173. Ah, Rosângela, mas o recurso da portaria 369 no eixo ações sócio-assistenciais que era o acolhimento, né, também é possível adquirir cesta básica, sim, mas não é para uma livre distribuição, né, é só para quem tem uma vinculação com serviço sócio-assistencial, então tem limitações e a gente precisa usar o recurso de modo mais inteligente, né, se eu tenho no âmbito da 369 ações sócio-assistenciais as parcerias com a OAS, então eu preciso garantir que essa parceria ela perdure, né, que a gente tenha condições de honrá-la, né, até o final do ano, por exemplo, então eu garanto o recurso da 369 para isso, também posso usar o da 378 nas parcerias, né, e deixo o da 3, o da lei complementar 173 para essas outras ações, né, então eu posso a parte de pagamento de pessoal com o da 173, eu posso os benefícios eventuais, né, tem a necessidade, tem muito município que está com necessidade de adquirir um automóvel, né, então, ok, a gente pode bens duráveis com o recurso da portaria 378, mas a gente sabe que com o corte que tivemos no orçamento do SUAS nesse ano de 2020, né, como ele foi muito expressivo e o recurso ordinário, ele está entrando a menor em função da portaria 2362, né, de 2019, a gente precisa olhar para o planejamento, então eu não vou ter condições de contar com mais recurso ali na 378, inclusive porque essa semana as ordens de pagamento da segunda parcela, né, já foram emitidas e os municípios já estão começando a receber, então a gente precisa colocar, né, no papel, fazer o exercício do planejamento e colocar ali, né, as minhas ações emergenciais e o recurso que eu vou poder utilizar para isso, então, tenha em mente, ah, ele é livre, então eu, é livre, mas é recurso público, então nós precisamos, já que ele é vinculado às ações da assistência social, o nosso exercício é olhar para os instrumentos, né, para as normas que orientam a organização da assistência social, né, e a oferta dos nossos serviços, programas, né, então nós temos uma tipificação, essa norma estruturante da assistência social é muito importante, então a gente precisa olhar para a lei orgânica da assistência social, principalmente quando fala de benefício eventual, a gente precisa olhar para a tipificação para saber o que serviço eu vou aplicar, né, que serviço eu posso trabalhar, né, muitas vezes a gente se pergunta assim, ah, mas eu posso criar um novo serviço? Não, não é indicado, porque esse recurso, ele é temporário, e serviços tem caráter continuado, então nós não podemos, nós não temos condições de continuar atendendo outras ações, e nós já temos os serviços tipificados, então nós temos que respeitar a resolução 109, nesse sentido, né, a nossa PNAS, a nossa Política Nacional de Assistência Social, então o planejamento das ações, ele tem que estar voltado para a execução das ações, dos serviços, né, e programas já tipificados, né, respeitando a estrutura do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, então, isso é importante, Fabiana também falou um pouquinho da prestação de contas, né, nós vimos que realmente é vinculada ao Tribunal de Contas que o município é juridicionado, e eu sei que o tempo está um pouquinho curto e a gente vai compartilhar a fala com os outros colegas, eu vou compartilhar aqui no chat todos os documentos que a CNM elaborou, né, em relação à Lei Complementar 173, para que vocês entendam de modo mais amplo, né, como é o repasso desse recurso. Nós já entendemos os passos que a Fabiana citou e que eu reforcei, então nós temos pela CNM um Perguntas e Respostas bem amplo, né, bem geral, produzido pelo nosso Núcleo Econômico, pela área de contabilidade, finanças, com apoio da saúde, da assistência social de vários colegas, nós temos uma nota técnica que é a principal referência em relação à Lei Complementar 173, que é a nota técnica número 36, produzida também pelo Núcleo Econômico com apoio da saúde e assistência social, e temos uma específica que muitos de vocês já conseguiram até acessar, porque nós enviamos um mail, nós compartilhamos nos grupos de WhatsApp, é a nota técnica número 39, né, essa fala especificamente do SUS e do SUAS, produzido pelas nossas áreas técnicas, também com apoio da contabilidade e do jurídico, da CNM, né, os nossos colegas técnicos também, e aí a gente fala um pouquinho sobre o processo de compras, né, ok, a gente sabe da dispensa da licitação, mas a gente sabe da necessidade dessa dispensa eletrônica pelo ComprasNet, né, é recurso federal, então a gente precisa garantir transparência no processo e condições para que os tribunais de conta possam incidir, né, digamos assim, na rastreabilidade desse recurso, saber o caminho que ele seguiu na sua aplicação, então por isso a abertura da conta, a vinculação ao Fundo Municipal de Assistência Social, né, ao Conselho Municipal de Assistência Social, tudo isso é muito importante, né, nós já fizemos uma conversa sobre o recurso da 369 e da 378 também, mas o que eu peço para vocês é esse olhar, né, o recurso da Lei Complementar 173, ela é livre, mas olhe para ele vinculando as ações, assim como está na própria lei, para as ações do Sistema Único de Assistência Social, então esse olhar é importante, principalmente a referência à tipificação do serviço, a resolução número 59, né, e colocar no papel mesmo fazer um instrumento de planejamento, se você já tem o plano de contingência, ele não é um instrumento engessado, né, ele precisa ser atualizado constantemente, então a gente agrega ele, né, esse recurso da Lei Complementar 173. Eu vou compartilhar com vocês também, né, como a Fabiana colocou, vocês já receberam a primeira parcela desse recurso, foram 3 bilhões, né, divididos aí entre os municípios, eu vou compartilhar também uma notícia da CNM em que vocês podem acessar o que entrou para cada município, né, pode procurar o seu município, mas vou pedir que vocês anotem, né, o calendário de repasse das outras parcelas, nós sabemos que são 4 parcelas, já recebemos uma, então nós temos mais 3 aí, a segunda parcela tem previsão para o dia de julho, a terceira parcela para o dia 12 de agosto e a última parcela, a quarta parcela, para o dia 11 de setembro. Eu vou colocar no chat também para vocês anotarem, até para vocês incidirem no planejamento, né, isso é importante. e vou compartilhar o nosso material técnico que pode subsidiar vocês, eu sei que o tempo está curto, eu sigo à disposição se tiver alguma pergunta no chat, eu vou dar uma lida, né, ou se quiserem fazer, eu não sei como a FGM vai conduzir as perguntas, né, mas a gente vai vai respondendo aqui também pelo chat, né, e se abrir para a fala, a gente responde também, né, no mais é isso, é uma fala rápida, mais geral, e eu compartilho os documentos por vocês e a gente segue aqui à disposição. Obrigado, Rosângela, pelas suas explanações iniciais, falando um pouco da lei complementar 173, ao que se refere à assistência social. Nós pedimos aos municípios presentes, nós já estamos com mais de 166 pessoas, que ainda não colocaram no chat, colocassem o município que está representando. As perguntas também podem ser direcionadas ao chat, nós estaremos encaminhando elas no final das ponderações de todos os nossos expositores. Agora nós vamos passar para a área da saúde, expor um pouco a respeito da lei complementar 173, dos recursos da saúde. Para início, nós passamos a palavra ao Douglas, ele que é diretor do Cosemes Goiás e a secretária municipal de saúde de Jandaia, que vai expor um pouco a respeito da lei complementar 173, no que se refere aos recursos na saúde. Douglas, com a palavra. Obrigado, Pedro. Você possibilita para mim a apresentação de um slide que facilita aqui para mim? Pode ser? Você libera aí? Pode ser, já está liberado. Você pode já fazer compartilhamento. Onde que eu compartilhei a tela aqui? Share screen. Perfeito. Como é que eu compartilhei com o do chat? Acompanhamos bem? Me dá uma mão aqui. Onde que eu... Beleza, então. Todo mundo acompanhando aí? Conseguindo? É o microfone ligado. Se puder desligar, acho que é Ana Lídia. Tranquilo? Me ouve bem, Pedro? Sim. Se você estiver ouvindo, o restante também está. Perfeito. Sim, pode iniciar. Perfeito, obrigado. Pessoal, então, bom dia. Como já apresentado, meu nome é Douglas. Eu estou como secretário municipal de saúde do município de Jandaia, aqui em Goiás. Sou coordenador da CIR Centro Sul, com sede Aparecida de Goiânia. Diretor do COSEMES de Goiás e também membro da diretoria do CONASEMES, Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Gostaria de iniciar cumprimentando o presidente Cunha, em seu nome, todos os prefeitos presentes. Cumprimentar também a primeira da Gracinha Caiaba, em seu nome, toda a equipe de assistência. Cumprimento minha amiga Jaqueline, secretária de saúde de Piracanjuba, tesoureira do COSEMES de Goiás. E no nome dela, toda a equipe da saúde aqui presente. no nome de reunião. No nome do Denílson, da CNN. A toda a equipe também da CNN. O convite que nos foi feito para falar sobre a webconferência... Desculpa, mas minha apresentação está desorganizada. Eu vou fazer diferente. Eu vou encerrar ela. Ela não está na ordem. Vou deixar assim que fica mais fácil. por algum motivo ela não está na ordem correta. Mas tem problema na hora que eu chegar na parte que está ali e eu continuo a partir dela. Só um minutinho. Pessoal, então, me foi pedido para abordar três pontos específicos. Primeiro, a importância do recurso. Segundo, alguns cases de sucesso na área da saúde. Terceiro, onde e como investir esse recurso. Da parte específica da lei, da PLP 39, da lei complementar no 7.3 em si, é muito similar a tudo que já foi falado pela Rosângela e também pela Fabiana. E não cabe muito seguir nisso. Falando especificamente daquilo que nos cabe, que são os 3 bilhões que foram destinados especificamente aos municípios e especificamente para utilização nas áreas de saúde e assistência social, como bem frisou a Rosângela. Eu tinha aqui na apresentação uma apresentação de uma palavra cuidado, justamente por causa de algo que foi muito falado já pelas duas, que é a palavra livre. Então, é um recurso livre, realmente. Eu, inclusive, escrevi isso, livre, mas nem tanto. No nosso caso, especificamente da saúde, é um recurso que não tem vinculação aos blocos de financiamento, nem ao bloco de custeio, nem ao bloco de investimento. então você pode usar ele de forma transversal entre esses dois blocos, seja para uma ação de custeio, seja para uma ação de investimento, a compra de um item permanente, da mesma forma que acontece na assistência social. Nós também não temos a vinculação a níveis de assistência, isso é muito bom, é um recurso que não vem amarrado à média, à complexidade, à assistência farmacêutica, à vigilância em saúde ou a atenção primária. Então o município vai poder usar ele dentro de ações e serviços públicos de saúde, dentro de qualquer um dos níveis de assistência, isso é fundamental para a gente. Mas por que eu digo livre, mas cuidado? Para que a gente não caia em algumas armadilhas. Primeiro dela, a LC173, ela não dispensa, ela não afasta os princípios básicos da administração pública, em especial, no que se refere à transparência e ao controle social. Principalmente, plano municipal de saúde, programação anual de saúde e a alteração necessária na lua. Em especial, nesses três pontos. Então, qual que é a sugestão que a gente tem feito? O momento é inoportuno para realizar a reunião com o conselho, mas hoje a gente tem, estava aqui participando de uma web, e praticamente todas as pessoas têm acesso a um smartphone ou de si próprio ou de um filho, de alguém. Então, qual que é a sugestão que a gente tem? Apresenta, marca uma reunião com o conselho, faz a alteração no plano municipal de saúde, faz a alteração na programação anual de saúde, apresenta isso no conselho, ouve o conselho, deixa claro quais são as necessidades de agora, as necessidades que vocês têm nesse momento e faz uma resolução assinada pelo presidente do conselho, pelo secretário municipal de saúde e guardem com vocês, porque isso vai ser necessário. Então, esse recurso está livre, mas ele não está desamarrado de todas as recomendações que a gente tem de boas práticas na gestão pública. Uma segunda recomendação que já foi dada pela Fabiana e reforçada pela Rosângela, não é uma obrigação, a lei não traz isso como uma obrigação, mas é a recomendação da criação de uma conta específica para a utilização desse dinheiro. Isso facilita muito a transparência, facilita muito a prestação de contas e vai nos ajudar muito no futuro se a gente tiver uma conta e todos os custos que a gente tiver efetuado tiver saído dessa mesma conta. Quem trabalha com contabilidade, com prestação de contas em especial no CIOPS, sabe do que eu estou falando. O TCM de Goiás emitiu uma nota técnica a 001 de 2020 do SGT que recomenda também a criação de uma dotação orçamentária específica para as ações de enfrentamento do COVID. Então, fica essa sugestão também, porque apesar do recurso ser relativamente livre, o próprio texto dele diz que ele deve ser utilizado no financiamento de ações de enfrentamento ou na mitigação de suas consequências. Então, é um recurso livre, mas é um recurso que precisa ser aplicado na área correta, na área que ele deve ser aplicado. Um outro ponto que a gente precisa ver, onde eu digo que esse recurso a gente precisa ter muito cuidado com ele. A lei complementar 173, ela não afasta a legislação eleitoral, a lei 9.504 de 97. Esse vírus, ele não tinha um ano pior para aparecer, todo mundo sabe disso. Ano eleitoral é um ano que tudo está muito difícil para a gente, é um ano que as coisas estão muito complicadas para a gente, justamente pela situação da população que está mais carente, a oposição está mais fervorosa, órgãos de controle acabam por intervir muito mais no serviço do que intervém em datas normais, em épocas de normalidade, e esse vírus ainda chegou justamente nesse ano, para complicar ainda mais a nossa vida. Então, vamos ter cuidado para que a gente não venha a ter aqui, daqui um ano, um prefeito perdendo o mandato por causa de uma atitude errada de um secretário de saúde que não se atentou às proibições da lei 9.504 de 97, a legislação eleitoral, em especial, naquilo que fornece a doações, a serviços de quase assistencialismo que muitos podem estar tentando fazer. Outra coisa importante a se dizer, no caso dos recursos de saúde especificamente, primeira coisa, justificativa, fazer uma justificativa por escrito, mas bem feita, de cada item que vocês forem comprar, de cada aquisição que for fazer, de cada serviço que for prestar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente faz essa compra, quando a gente faz essa aquisição, a gente sabe muito bem o que a gente quer com ela. Daqui dois a três anos a gente saiu da gestão, quem está lá é uma outra pessoa, ele vai olhar aquela compra que a gente fez e vai dizer por que comprou isso aqui, nessa época aqui. E se a gente não tivesse a justificativa de forma muito clara no processo de compra, em especial, no termo de referência, a gente corre um risco muito grande de não conseguir se justificar, ter agido de boa fé agora e ser punido no futuro por um simples erro de digitar. Aquela quase copia e cola, dizendo assim, necessita de enfrentamento do Covid, ações de enfrentamento justifica essa necessidade da secretaria tal. Esquece isso, deixa claro o porquê que vocês estão comprando aquilo. Deixa eu dar um exemplo. Nós estamos no... O Ministério da Saúde autorizou a teleconsulta e, inclusive, recomenda para os casos de Covid-19. É incentivado que seja realizada a teleconsulta sempre que possível deixar a consulta presencial de lado. Hoje em dia, uma grande parte das pessoas utiliza o WhatsApp. Tem o WhatsApp por lá. Mas as unidades de saúde, nossa grande maioria, não tem celular com acesso ao WhatsApp. Nosso celular são aqueles antigos, ou é um telefone fixo. Então, você entende que, nesse momento de pandemia, para evitar que o médico vá na casa de um caso confirmado de Covid, seria interessante comprar para esse médico um tablet com acesso ao WhatsApp ou um smartphone que dê a ele acesso ao WhatsApp para que ele tenha um vínculo melhor com o paciente sem ter que ferir ali a impessoalidade usando o WhatsApp pessoal dele. Você vai e faz essa aquisição. Hoje, essa aquisição é extremamente justificada ao meu modo de ver e eu acho que no pensamento de todos. Daqui dois a três anos alguém vai olhar e dizer assim, por que você comprou um iPhone para o médico? Por que você comprou um telefone para o médico? Não tem sentido. Obviamente, para o médico, eu digo, para o médico utilizar em serviço, claro. Não vai ser pessoal dele. Mas, então, deixa muito claro, estou comprando um celular porque os pacientes estão sendo atendidos por teleconsulta e a grande maioria dos pacientes necessita do atendimento por WhatsApp e não por ligação. Deixe isso claro para que não venha a ter problema no futuro. Segundo ponto, destinação. Tomar muito cuidado com a destinação desse recurso que, apesar de livre, ele tem que ter uma vinculação com o que enfrenta a pandemia, ainda que uma vinculação mínima. Então, por exemplo, o município está com uma catarata, aí chega esse recurso e diz, ah, esse recurso é livre, eu posso usar na média complexidade, eu vou zerar minha fila de catarata. Daqui a dois, três anos, você não está respondendo por uso inadequado do recurso, por improbidade, inclusive. porque qual que é a vinculação da cirurgia de catarata que você fez no tirão com a utilização do recurso de COVID? É óbvio que você pode fazer alguma transposição, deixar de usar um recurso que você usaria de contrapartida, usar esse recurso para isso, e aí sim, pegar aquele recurso de contrapartida não vinculado a portarinho do 7.3 e fazer ele no uso de uma cirurgia de catarata caso você ache que seu município necessita disso nesse momento. Mas ficar muito atento com isso, com a destinação correta desse recurso, para que a gente não venha daqui a pouco a responder por mau uso de dinheiro, às vezes até agindo de boa forma e a gente vai acabar tendo problema lá no futuro. Uma outra coisa que eu queria citar muito é a eficiência e eficácia na utilização desse recurso. Vários municípios, os secretários de saúde que estão presentes aqui vão saber porque acompanharam pelo grupo de gestores municipais alguns municípios do estado, foram questionados no Ministério Público e estão respondendo já ações do Ministério Público relacionada à aquisição de... Eu vou dar só um exemplo, um exemplo esporádico, não é uma crítica a ninguém que comprou, inclusive cheguei a cogitar a compra, mas com relação à compra das cabines de desinfecção. Por que esses municípios estão sendo acionados? É um item relativamente caro, o preço dele é alto e um item que, segundo análises técnicas posteriores, ele foi identificado como um item que tem pouca finalidade quando instalado no local inadequado. Então, por exemplo, se for instalado na porta de um hospital para que todo mundo... A gente viu aí algumas cabines instaladas em praça pública, em porta de bancos, em locais de grande circulação, e os municípios estão sendo acionados. O que eu sugiro? Vai fazer a compra, analisa bem o custo com o benefício que ela vai te oferecer. Não comprar nada por impulso. A gente sabe que na saúde, às vezes, as coisas se atropelam. A gente tem um ditado muito tradicional aí de que na saúde a gente troca o pneu da ambulância quando fura com ela rodando, né? E no momento de pandemia isso piora demais. Isso faz com que a gente tenha que tomar decisões muito rápidas e muitos de nós iremos agir aí de forma, às vezes, equivocada justamente por tomar uma decisão muito rápida. Então, qual que é a sugestão? É um item caro? É um item que tem um custo significativo? Analisa bem, reúne o comitê, conversa com o comitê, ouve a equipe técnica, apresenta no conselho antes de fazer essa compra. Porque caso o Ministério Público venha questionar no futuro por que você fez uma compra dessa, o TCM venha questionar por que você fez essa compra, você vai estar com tudo documentado, vai dizer, ó, eu tinha um comitê composto por tantos médicos, a equipe de enfermagem, e eles me disseram que isso era fundamental para que eu fizesse. Concordei, apresentei no conselho, o conselho também concordou. Então, vai ser uma compra significativa, uma compra elevada, não faça por impulso. Pense bem, leve essa compra para esse comitê, avalie de forma correta para que seja feita da melhor maneira possível. Então, encerrando aqui essa primeira parte, né, sobre essa parte da utilização do recurso, foi me solicitar também que eu apresentasse alguns cases de sucesso. É até um pouco injusto falar de cases de sucesso, porque está todo mundo trabalhando muito, todo mundo trabalhando muito bem, e graças a Deus o Estado de Goiás tem tido aí uma interação muito boa dos secretários, e a gente acabou por trocar muita informação, trocar muita ideia, e a gente quase que tem feito as mesmas ações, todas aquelas ações positivas de algum município, pouco tempo depois outro município está copiando e aquilo vai criando um ciclo virtuoso, né, muito bom, e fica até um pouco injusto de falar de cases de sucesso. Eu vou apresentar alguns aqui, eu fiz uma colocação no Gratoria do Cosemes, me apresentaram algumas coisas e mais algumas coisas que eu já vim imaginando, eu vou apresentar algumas coisas aqui até para que subsidie aqueles municípios que, porventura, ainda não estão tomando determinadas atitudes. Primeiro que é esse sucesso que a gente tem, município de Aparecida de Goiânia, deixando Sardinha para o nosso lado, né, que é um município da nossa regional, mas é um município cujas ações a gente tem visto surtir muitos efeitos, de cá, foi um dos primeiros municípios a pedir solicitação da abertura de leitos de UTI municipais, né, no Agamato, no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, um hospital muito bem estruturado, quem conheceu a estrutura daquele hospital realmente ficou encantado e lá hoje, se não me engano, estão com 60 leitos de UTI exclusivo para Covid, de forma que a Aparecida tem conseguido, inclusive, manter flexibilização do comércio, sem questionamento jurídico, justamente porque a estrutura que eles conseguiram montar é muito, foi muito bem, foi muito suficiente para aquilo que eles têm de devora, claro que a gente sabe que isso pode mudar. Segundo, o início da testagem em massa da população, fizeram lá a drive-thru de testagem, com parceria com a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Federal de Goiás, eles realizaram uma investigação epidemiológica na população para poder identificar a quantidade de pessoas com IgG, a quantidade de pessoas com IgM que estavam ali contaminadas ainda, foi uma atitude que foi copiada por diversos municípios, inclusive pelo meu, uma atitude de muito sucesso, e o segundo, um escalonamento do comércio por setores, por áreas, por áreas que eu digo por setor, por bairros, digamos assim. O que eu vejo isso como uma grande vantagem? Porque várias cidades fizeram escalonamento do comércio, mas fizeram ou por horário ou por segmento, então hoje fecha loja de imóveis, amanhã fecha casa de material de construção. Por que eu acho o case de Aparecida muito mais exitoso do que essas situações? Primeiro lugar, quando você fecha um setor inteiro, você facilita para os órgãos de controle. Então você pode deslocar toda a sua vigilância sanitária, guarda municipal, polícia militar, que está especificamente trabalhando no combate ao convite, para aquela área, porque você vai fiscalizar se aqueles comércios estão cumprindo. Quando você deixa a cidade inteira aberta e você diz, fecha hoje só loja de roupa, você tem que fiscalizar uma área muito maior e não consegue fiscalizar isso com eficiência. Então eu acho que é muito positivo para a gente, algo que fica de marco realmente. coloquei aqui algumas imagens para facilitar do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, para quem não conhece, é realmente uma estrutura muito boa. Eu coloquei aqui que já passa de 110 leitos exclusivos para a COVID entre UTI e semi-UTI. Isso aqui eu extraí do próprio site da Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia e do lado aqui o modelo que Aparecida utilizou para fazer o escalonamento de setores, que é um modelo principalmente para cidades maiores, cidades com mais de 100 mil habitantes, que eu acho que deve ser copiado, é um modelo que não sufoca demais o comerciante, não sufoca demais a atividade econômica, mas que dá para toda a equipe que está acompanhando ali, para toda a equipe de saúde, uma segurança para poder fazer o controle e a fiscalização de tudo que tem acontecido. Aqui são parte da testagem que eles fizeram no Drive-to-to e um quarto ponto muito positivo de Aparecida, em pouco tempo o secretário de Aparecida, o doutor Alessandro, entrou em contato com a presidente do Cosemes, com a Verônica, e ele disse que Aparecida em menos de 10 dias, agora no caso já acho que coisa de 6 dias, porque já tem um tempo que teve essa conversa, Aparecida vai começar a fazer os testes de RT-PCR no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Isso é um anseio muito grande de todos os gestores, estamos todos procurando isso, porque até aqui o que a gente está tendo é o LACEN, os laboratórios particulares que a gente tinha foi comprovado que não tem a qualidade que a gente necessita, então estava um desespero muito grande por parte dos gestores do interior, porque o LACEN tem critérios muito rígidos para receber os testes de RT-PCR e os laboratórios particulares que a gente estava encontrando, ou o preço era muito exorbitante, preço acima do que é praticado no mercado, ou o preço era aceitável, mas o laboratório não oferecia condições mínimas de qualidade para poder fazer esse atendimento. Aparecida já disse que fará esse procedimento no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia e ela tem a possibilidade de abrir para 500 exames dia para os municípios que necessitarem fazer um contrato simplificado com eles. Então a gente está trabalhando já nisso, eu tenho conversado com o diretor de regulação de Aparecida de Goiânia para que a gente crie um termo simplificado de convênio e compre do município de Aparecida esse serviço. Vai ficar dentro do serviço público, vai ser a um preço justo e a gente vai ter a rapidez e a qualidade que a gente precisa desses testes. E por fim, mais uma ação solidária do município de Aparecida que nos colocam também como gratos a eles, eles estão montando uma ata de registro de preço para a compra de respiradores e vão abrir essa ata para a adesão de todos os outros municípios que desejarem. A gente sabe que uma ata de Aparecida com certeza o preço que eles vão conseguir é muito diferente do que nós vamos conseguir em Cavalcante, em Jandaia, em Idealina, são municípios muito menores com poder de compra e com poder de persuasão muito menor. Então Aparecida já está no processo final de realização dessa ata de registro de preço e assim que essa ata estiver pronta, ela vai ser disponibilizada para que os municípios façam a adesão. Outras experiências exitosas que eu captei junto com o grupo nosso da diretoria do Corazemes, mas repito, todos os municípios de Goiás têm experiências exitosas, é que não dava para a gente falar de todos. Município de Goianésia, eles foram o primeiro município do Brasil a indicar o uso de máscaras por toda a população antes mesmo de que o Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial de Saúde viessem a fazer isso. Então a gente sabe que a saúde goianesa tem uma equipe técnica muito forte e eles conseguiram identificar situações de sucesso na Coreia, em Taiwan e passaram a recomendar isso. Logo depois isso foi replicado e hoje o Brasil inteiro trabalha com o uso de máscara obrigatória por toda a população e não apenas para aquelas pessoas que eram consideradas como suspeitas como a gente vinha fazendo no início da pandemia. Isso foi muito bom e isso com certeza vai ajudar a manter a curva do país inteiro um pouco abaixo da velocidade que a gente vinha tinha a expectativa de que ela cresceria. Uma outra ação positiva foi a criação do centro de atendimento de Covid que na época foi criticado na cidade como todos nós estamos sendo criticados eu tenho certeza a gente toma a decisão passa 15 minutos aparece um engenheiro de obra pronta para dizer que não devia ser daquele jeito depois que tudo está pronto como diz depois da onça morta todo mundo quer tirar foto. Esse centro de atendimento foi montado em uma tenda para poder fazer ele na época recebeu crítica e hoje ele é modelo para o Brasil inteiro também várias cidades do Brasil tem feito adesão a esses centros de atendimento inclusive com um financiamento significativo por parte do governo federal. O caso de Rio Verde com a testagem de massa nas grandes indústrias foi algo muito positivo que a gente enxergou como muito benéfico porque você consegue pegar pessoas assintomáticas e isolar essas pessoas a gente sabe que existem estudos sobre a capacidade de transmissão não dos assintomáticos mas o que a gente tem hoje é que assintomático transmite sim. Então esses assintomáticos estavam trabalhando tem um exemplo claro lá de uma empresa que só nela foi possível afastar 600 trabalhadores que estavam contaminados com Covid e esses 600 não contaminaram mais 4, 5 mil trabalhadores se eles estivessem trabalhando normalmente. Experiência bacana. Tem o caso de Vianópolis que criou uma tabela com um cenário muito técnico até os secretários que estiverem presente aqui procuram a Juliana de Vianópolis porque ela disponibiliza essa tabela com critério muito técnico para dizer se o comércio fecha ou não fecha e ficou muito boa porque subsidia acaba, limita um pouco aquelas ações do Ministério Público contra as ações de flexibilização do município dá segurança para o gestor dá segurança para a equipe técnica e é muito simples uma criança de 12 anos com acesso a computador consegue manusear essa tabela e ela é muito técnica ficou muito boa ela ficou eficiente e simples de manuseio. Temos uma experiência do município de São João da Aliança de fazer uma fiscalização integrada a gente sabe que se a gente depender apenas da saúde para poder fazer fiscalização de comércio a gente não vai conseguir a gente não vai vencer esse inimigo que está aí para a gente nessa guerra que a gente está enfrentando é uma ação super eficiente e temos a case de Piracanjuba que criou uma metodologia inclusive elogiada pelo secretário estadual de saúde na penúltima CIP que nós tivemos de informação mesmo e assim de informação pesada na população utilizando mídias sociais WhatsApp Facebook Instagram e assim com o tom sempre descontraído com coisas que são compartilhadas então às vezes você coloca alguma coisa lá na página da prefeitura rapidinho muita gente compartilhou porque está sendo muito bem feita muito bem estruturada a questão da transparência em Piracanjuba criaram praticamente a grande maioria dos municípios fez isso mas vou citar o caso de Piracanjuba para que aqueles que não fizeram ainda venham a fazer criou uma aba específica no site da prefeitura só com os gastos de covid então lá está escrito tudo que entrou tudo que saiu para onde saiu por que que saiu isso é fundamental porque repito estamos em ano eleitoral a população tem sido bombardeada por informações né eu acho que quase todos os municípios devem ter visto circular nas redes sociais aquela tabela do senado dizendo quanto município receberia quase todo município deve ter sido cobrado por aquela tabela então quando você tem transparência você facilita para que os quanto mais transparente for a gestão do município menos o órgão de controle precisa ficar fiscalizando investigando e vendo o que está acontecendo então assim ela cria também um ciclo virtuoso quanto mais transparente você é mais fácil é para os órgãos de controle e menos burocracia você está submetido temos várias outras experiências exitosas mas não dá para falar de todas aqui mas obviamente eu não ia deixar de falar da minha já que me convidaram então tenho que falar de Andaya também não vou deixar de apresentar as nossas esse aqui é meu município para quem não conhece aqui é um lago municipal que nós temos esse de cá é um ponto turístico que nós temos é uma árvore centenária do distrito de Palmeuna o que nós fizemos aqui no município uma das primeiras coisas que nós fizemos que vários municípios fizeram também depois contratamos uma equipe de fiscalização específica para a Covid para que o comerciante possa trabalhar e tenha segurança de estar trabalhando da maneira correta no início dessa ação como eles começaram a ir todo dia em cidade muito pequena eles começaram a ir todo dia nos mesmos comércios os comerciantes começaram a ficar um pouco receosos por que está fazendo isso está implicando comigo não está hoje não hoje o comerciante espera a vinda deles porque aquele consumidor que está no comércio está descumprindo alguma coisa que está sem máscara que está em primeiro lugar ele já parou de fazer isso porque ele sabe que está tendo fiscalização segundo lugar o comerciante ele tem uma arma para se defender ele diz por favor usa máscara porque o pessoal está passando aqui eles podem fechar meu estabelecimento implantamos também a barreira sanitária com o intuito simplesmente de orientação realmente fizemos uma espécie de blitz orientativa para todo mundo orienta entrega o material que a gente fez o material é essa cartilha que está aí do lado é uma cartilha de 12 páginas ela é bem completa ela tem praticamente tudo que se relaciona ao Covid desde a prevenção até depois de contaminado como vai ser seu tratamento fizemos a investigação epidemiológica na área da saúde com todos os profissionais de saúde testamos todos nessa testagem de todos identificamos dois profissionais que estavam positivos para Covid assintomáticos os dois foram afastados imediatamente do trabalho então testamos todos os profissionais de saúde do município o município é pequeno nós temos 112 profissionais de saúde foi possível fazer isso e faremos outras vezes a partir de agora por amostragem por sorteio então vamos numa unidade de saúde vamos coletar de quatro vamos em outra coletar de mais três vamos continuar fazendo isso é uma experiência muito positiva e a gente implantou uma agenda fixa de ir na rádio da cidade e também no Facebook depois que tem o microfone ligado depois que nós implantamos isso facilitou muito a disseminação diminuiu muito a disseminação de fake news praticamente a gente não tem mais notícia falsa rodando em grupo de WhatsApp eu acho que todo município deve ter um tal grupo de desapego um grupo ali que só serve para as pessoas terem notícia uma da vida do outro então a gente no início tinha muita dificuldade a partir do momento que a gente implantou essa agenda fixa quando dá toda quarta-feira 10 horas da manhã as pessoas já entram no Instagram da prefeitura já entram no Facebook da prefeitura ou já ligam o rádio para poder acompanhar a apresentação ao vivo que a gente faz lá ficar informada e quando surge uma notícia falsa eles já dizem não foi isso que o secretário disse não então eu recomendo muito que faça isso mas que faça com uma data com um horário tudo marcado para que a pessoa saiba realmente então toda segunda 9 horas o secretário vai estar em tal lugar porque isso ajudou muito facilitou muito para a gente aqui é uma dica que eu deixo para os colegas e por fim a criação do protocolo nosso de tratamento para a COVID a equipe médica e o médico mesmo ele liga todos os dias para todos os pacientes positivos que nós temos por que a gente faz isso? para que o paciente não se sinta abandonado muitos dos pacientes que vão para casa para acompanhamento domiciliar vinham reclamando isso aqui em Jandai em qualquer outro município que estavam largados que estavam jogados e a gente não pode também estar expondo a equipe para ir lá todo dia então a gente optou por teleconsulta em casos específicos essas pessoas recebem sim a visita da equipe mas em casos muito específicos esses pacientes que estão bem eles recebem uma ligação diária todos os dias do médico que conversa com eles orienta e isso deu muita segurança para esses pacientes inclusive ajudando a recuperação deles nós temos uma outra pessoa que não médico que liga para acompanhar o cumprimento da quarentena principalmente no que se refere a não trabalhar fora e também a não receber visitas que a gente estava tendo problema aqui da pessoa testar positivo para covid e a família desesperada querendo saber como que estava e lá visitava então a gente tem uma pessoa que liga todos os dias para saber se essa pessoa está cumprindo a quarentena e se essa pessoa está ou não recebendo visitas entrega de material informativo todas as pessoas que já estão positivas elas recebem material que tem os sinais de gravidade o descarte correto de lixo para que não exponha também as pessoas que estão coletando lixo a risco para ter precaução a precaução com os demais membros da casa que é fundamental para que ela não contamine outras pessoas caso isso já não tenha acontecido e sobre a higienização das ambientes então elas recebem quatro materiais diferentes já na primeira consulta só dizendo que eu esqueci de dizer a primeira consulta de um caso positivo ela é presencial aí a partir daí todo o acompanhamento é feito por telefone e a partir da semana que vem nós vamos criar também uma ação diferente esse material já chegou todos os nossos casos que estiverem em acompanhamento domiciliar mas que tiverem potencial de agravamento ou seja diabéticos hipertensos imunodoprimidos portadores de HIV pacientes acima de 60 anos todos eles vão receber algo que a gente chamou de kit de diagnóstico para facilitar a vida do médico que está lá na unidade de saúde para que não dependa apenas da percepção do paciente do que que ele é composto um oxímetro de dedo que é aquele oxímetro de fácil manuseio que a pessoa mesmo vai manusear lá ou algum filho ou algum neto alguém com mais facilidade com tecnologia um aferidor de pressão digital também que é simples também um glicosímetro que também é simples e um termômetro digital que também é simples isso vai dar para os nossos médicos que estão na unidade de saúde um embasamento maior para saber se aquele quadro daquele paciente está melhor ou não então esse paciente ele vai fazer essas aferições quatro vezes por dia mais ou menos no outro dia quando o médico ligar ele vai dizer ó, nove horas da manhã a minha saturação estava 98 a minha pressão estava 13 por 8 e por aí vai isso vai ajudar muito a equipe a prevenir casos de agravamento desses pacientes que estão em casa para que a gente não veja situações que a gente viu aí no norte do país do paciente ser recomendado aí para casa e acabar vindo a óbito porque essa pandemia essa doença a covid-19 ela evolui muito rápido quando o paciente está num quadro clínico como esse bom, por fim das experiências exitosas agora a última parte bem rapidinho o que comprar quem é da área do direito já deve ter ouvido muito falar essa expressão em dúbio pro réu o que é essa expressão em dúbio pro réu é na dúvida favoreça o réu então o que a gente está usando agora de termo referente a 173 referente a todos os gastos de saúde que a gente está tendo no enfrentamento a covid em dúbio pro saúde está em dúvida posso comprar ou não posso comprar analise o impacto que essa compra vai ter na saúde das pessoas senta e olha bom, vamos lá eu quero comprar um carro porque eu tenho um distrito que fica a 80 km da sede do município e não tem assistência nenhuma eu preciso comprar um carro para que eu tenha alguém que vá nesse distrito todo dia posso comprar? pode justifica direitinho diz o porquê que você está fazendo isso então está na dúvida analise o impacto que essa compra vai ter na área da saúde o impacto é positivo faça a compra algumas boas práticas que têm sido sugeridas pelo tribunal de contas da União lembrando que esse recurso vai ser fiscalizado por eles pois trata-se de recurso federal pelos tribunais de contas do município e também pela CNM que a gente já tem algumas notas técnicas da CNM primeiro aquisição preferencialmente via pregão de forma eletrônica adesão a ata de registro de preço a gente sabe que o decreto de calamidade ele permite as dispensas permite uma compra um pouco mais rápida e é necessário que essa compra seja feita a gente entende isso mas sempre que possível faça essa compra na quantidade mínima suficiente para que você faça para que você atenda aquela necessidade e posteriormente você tenha a possibilidade de fazer um pregão ou de fazer adesão a uma ata de registro de preço preferencialmente fazer a compra do pequeno e do micro empreendedor lembrando que essa pandemia ela não atinge só a saúde ela atinge também a parte psicológica e econômica das pessoas então vamos priorizar a utilização desse recurso no nosso comércio local comprando do micro e do pequeno empreendedor e lembrando que é vedado o aditivo para contratos emergenciais então para essas compras eu comprei lá 800 máscaras e achei que daria e essas 800 não deu eu não posso aditivar aquele contrato eu preciso fazer um novo contrato ainda que a 866 tenha previsões lá de aditivo de contrato mas para essas situações específicas ele não pode ser aditivado eu tenho que fazer um novo contrato emergencial algumas coisas que eu tenho como leitura obrigatória para todos os secretários de saúde eu acho que é impossível você conseguir fazer uma boa gestão desse recurso sem ler esse material que está aqui primeiro a própria lei complementar com 103 de 2020 tem que fazer a leitura da lei nada substitui essa leitura as notas técnicas do CNM 8, 29, 23A 24, 36 e 39 que todas são referentes à utilização de recursos a nota técnica do Tribunal de Contas de Goiás 001 de 2020 que tem lá muito claramente as sugestões sobre o que fazer com as dotações orçamentárias para esses casos de enfrentamento de Covid a lei 1397 de 2020 que esclarece de forma clara a forma de utilização e enfrentamento dos recursos públicos de saúde para o enfrentamento do Covid a portaria 356 de 2020 que regulamenta essa lei e também o guia orientador para o enfrentamento do Covid que foi feito pelo Conas e Conasemes e que vários municípios e vários estados inclusive o nosso o nosso Cozemes já está trabalhando com os municípios para que faça uma leitura e uma interpretação correta desse recurso e por fim algo que não está relacionado diretamente a essa lei mas a sua irmã mais velha vamos dizer assim que a lei complementar 172 de abril de 2020 essa lei ela previa a possibilidade de transposição e transferência de saúde e recursos é uma luta eterna dos movimentos municipalistas em especial do Conasemes e da Confederação Nacional dos Municípios a gente conseguiu aprovar essa lei com o apoio da deputada Carmen Zanotto presidente da comissão de saúde da câmara porém não da forma que queria mas já foi um avanço com essa lei é possível que os municípios acessem a 13 bilhões de reais que estão paradas nas contas dos municípios o que é importante faz a leitura da lei ela é super simples é uma única folha é uma lei muito simples tem muito poucas exigências faz a leitura da lei senta com a sua contabilidade senta com o seu controle interno usem esse dinheiro por que a gente está dizendo isso aqui a gente tem a área da saúde e a área da assistência social quem é da assistência social vai saber do que eu estou falando dinheiro parado em conta no futuro pode fazer com que o município deixe de receber novos recursos na assistência social isso já existe isso já acontece na saúde ainda não mas existe uma discussão muito forte dentro do ministério da saúde para que isso passe a ser adotado então qual seria o sentido de eu mandar mais 500 mil reais para um município que tem 500 mil reais parado numa conta desde 2015 e não utiliza esse recurso então façam um estudo do dinheiro que vocês têm em conta o estado de Goiás tem muito dinheiro parado na conta façam uma leitura da lei e façam a utilização desse recurso nesse ano porque a lei 172 ela diz que esse recurso tem que ser usado até 31 de abril de 2020 façam transposição deixem de usar esse recurso recurso de contrapartida que vocês utilizariam para uma determinada ação e passem a utilizar um recurso que está parado em conta leiam a cortaria discutam com o controle interno discutam com a contabilidade mas façam uso desse recurso não deixem ele parado em conta por fim aqui para encerrar eu gostaria de compartilhar essa tela de uma pessoa que eu admiro muito Ariano Soassuna um dos maiores escritores do Brasil o otimista é um tolo o pessimista é um chato o bom mesmo é ser um realista expansoso acho que é uma vai muito ao encontro de tudo que a gente está vivendo agora nós temos aí dois cenários que devem ser evitados a todo custo o primeiro é o da histeria que seria comparado ao pessimista são aquelas pessoas que estão aí desesperadas e achando que todo mundo vai morrer não é bem assim o segundo é o do negacionista que seria comparado ao otimista aqueles que estão achando que nada está acontecendo e eu posso deixar o barco me levar posso deixar posso ir empurrando com a barriga porque nada vai acontecer e o terceiro que seria o realista esperançoso que é aquela pessoa que não se desespera não está maluco não começou a perder o sono todo mundo perdeu quem não estiver perdendo está no lugar errado está na profissão errada a secretária de saúde não pode estar dormindo nessa época mas que não está desesperado que não está confundindo ansiedade preocupação com pânico não é hora para isso obrigado mesmo Pedro desculpa eu acho que eu me estendi demais desculpa também Denilson só para deixar confirmado que eu sou um grande falando assim eu te acompanho há muito tempo aí na CNE obrigado e desculpa pelo tempo obrigado Douglas pela sua exposição antes da gente passar para o Denilson nós passamos a palavra à primeira dama Gracinha Caiado que terá um compromisso agora e fazerá a luz da palavra aqui para fazer a sua despedida qual a palavra primeira dama Gracinha quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês parabenizar o Douglas pela colocação pelos cases de sucesso eu acho que o que mais preocupante o que nós queremos é ser realmente um realista esperançoso isso só vai acontecer se todos os municípios estiverem juntos e no mesmo trabalho o governador desde o primeiro caso de coronavírus aqui no estado de Goiás ele realmente teve a preocupação isso até antes da regionalização da saúde porque nós sabemos que o que era usado aqui em Goiás era só a ambulância não sei nem que nome eu daria para isso e no caso específico do coronavírus a utilização da ambulância por mais de 400 quilômetros você como secretário de saúde sabe que isso é complicado para a desinfecção da ambulância para os médicos que vão lá enfim e hoje é uma realidade a regionalização da saúde oito hospitais ali eu quero lhe dizer que eu tive por muita observação os cases o uso da máscara desde o primeiro momento o governo do estado de Goiás também colocou isso a testagem infelizmente naquele primeiro momento não era tão fácil de se conseguir nem mesmo com os kits achei essa ideia sua ótima até porque nós sabemos das dificuldades que existem da compra de respiradores nós estamos vendo aí pelo Brasil afora a situação que é o governador chegou a comprar agora na Itália com todos os problemas que temos nessa compra desde a Itália não querer receber um médico brasileiro dentro do laboratório deles mas hoje é uma realidade se Deus quiser vai chegar o LACEN tem feito um trabalho muito bom de testagem mas realmente é reduzido a gente não consegue fazemos em todo o estado mas não conseguimos